A Red Bull é uma das marcas mais icônicas do mundo. Famosa por seu marketing agressivo, a bebida energética se tornou a maior referência de seu mercado e criou um conglomerado que vai muito além de seu mercado original. O início da história da marca começou de maneira inusitada, com o encontro de dois empreendedores. O então executivo austríaco Dietrich Masterschitz estava trabalhando para a Blendax, uma empresa austríaca de produtos de higiene pessoal, como shampoo e creme dental, que tinha operações internacionais. Dietrich, então com quase 40 anos, era o responsável pelo marketing da empresa. Décadas antes, ele havia se formado também em marketing, com uma experiência anterior durante alguns anos no marketing da Unilever. Filho de dois professores separados, até ali tudo o que ele havia conquistado fora fruto de seu trabalho e estudo. Por ordem da empresa, Dietrich viajou para a Tailândia e, ao chegar depois de horas de voo, teve dificuldade para se situar, principalmente por conta da diferença de fuso horário entre a Áustria e a Tailândia. Esse efeito é chamado popularmente de jet lag. Relatando este problema para um dos locais que lhe acompanhava, o austríaco foi apresentado a uma bebida tailandesa, que era uma fonte fácil de energia, que era imensamente consumida pelos caminhoneiros e trabalhadores locais. Um copo disso e você vai se sentir renovado. A bebida era Kraten Deng, uma bebida local feita com ingredientes energéticos, como cafeína e taurina, e fez com que o executivo se sentisse renovado de maneira rápida e simples. Empolgado com o resultado, Dietrich decidiu saber mais sobre a bebida e procurou saber quem era o produtor daquela maravilha. Após algumas viagens à Tailândia também a trabalho, ele finalmente conheceu Chaleo Uvidia, um empresário local descendente de chineses que tocava a TC Pharma. Chaleo vinha de uma origem humilde e, na época, já tinha conquistado um império milionário na Tailândia. Sua história é até hoje pouco conhecida e pouco se sabe até mesmo sobre a data de seu nascimento. Especula-se que tenha sido entre 1932 e 1940, mas sem confirmação. Da mesma maneira, acredita-se que ele também tenha começado sua trajetória como fazendeiro, com foco na venda de patos. Depois, ele se tornou vendedor de remédios e, mais tarde, criou sua própria indústria farmacêutica, porém, limitou seu império à Tailândia. Com ampla especialização na produção de remédios, ele conseguiu sintetizar uma bebida com caráter quase medicinal, capaz de fornecer energia para seus consumidores e vinha de forma enlatada, surgindo assim o Kretanin Deng. Do encontro entre Dietrich Mastership e Chaleo surgiu uma proposta de parceria que daria origem a uma nova empresa com atuação internacional. Pelo acordo, a bebida seria fabricada na Áustria, sob novo rótulo e uma nova fórmula, e seria vendida em toda a Europa. A ideia era popularizar a bebida no Ocidente, e para isso, era preciso acrescentar elementos que agradassem mais o paladar ocidental. Foi assim que os dois reuniram cerca de 1 milhão de dólares, sendo metade de cada um, criando uma nova empresa, a Red Bull de MBH. A empresa teria suas ações divididas em três cotas, sendo 49% para cada um dos sócios e o restante para o filho de Chaleo. Ainda assim, pelo acordo, a nova empresa estaria totalmente subordinada às ordens de Dietrich. Desde o Kratanin Deng, a bebida já possuía a mesma mascote que é o símbolo da Red Bull até hoje. Porém, a herança tailandesa tem uma curiosidade. Apesar da empresa ter o nome que em português quer dizer touro vermelho, a mascote, na verdade, é outro animal chamado Gawa, também conhecido como bisão indiano ou búfalo da água. O acordo foi celebrado em 1984, mas o produto somente chegou ao mercado em 1º de abril de 1987, quando foi lançado na Áustria. Além da construção da fábrica, criação da logística e estratégias da empresa, o tempo também serviu para testes e mudanças na bebida original, como a gaseificação e a adição de um sabor mais adocicado. A ideia é que a bebida se tornasse mais próxima de um refrigerante e, portanto, mais próxima do paladar ocidental. A bebida iria inaugurar em todo o mundo o conceito industrial de Energy Drink, conhecido no Brasil como bebida energética, algo que até então nenhuma marca havia feito. E por conta desta escolha, a bebida passou por uma série de testes farmacêuticos para comprovar que, de fato, ela continha estimulantes que eram capazes de fornecer energia para seus consumidores. E somente depois de sua aprovação é que ela poderia ser livremente comercializada. Desde sua fundação, a bebida já tinha sua notória latinha de alumínio, com o mesmo desenho e jogo de cores que possui até hoje. A ideia era criar um produto notável, que fosse reconhecido em qualquer lugar, a qualquer hora. Mas, apesar de já existir um produto e uma empresa pronta para conquistar o mercado, havia um grande problema. Quem tomaria aquela bebida desconhecida que supostamente era energética? Para resolver esse problema, era preciso criar uma demanda de consumidores. O intuito não era focar apenas nas pessoas que estão buscando um impulso de energia para o trabalho, como era comum na Tailândia, mas conquistar toda e qualquer pessoa que estivesse buscando um pequeno estímulo a mais. Pensando nisso, todo lugar em que as pessoas precisassem de uma energia extra seria interessante. Claro que o consumo para o trabalho ou estudo era importante para a empresa. Mas, estas atividades são, em geral, consideradas chatas e monótonas, e não atrairiam ninguém. Então, Dietrich escolheu associar o produto a tudo aquilo que representasse momentos de energia, adrenalina e êxtase. Foi pensando nisso que a empresa decidiu apostar em uma estratégia muito interessante de educar o consumidor para que ele entenda que tem a necessidade de consumir o produto, ou descubra ou pense que tenha essa necessidade. Essa estratégia é usada tanto para o que é conhecido como educar o consumidor, como também para criar uma atmosfera em torno de um produto. Ou seja, criando a ideia de que existem momentos onde o cliente pode ter de usar um produto ou que, ao fazer o uso do produto, ele vai ter acesso. Essa estratégia é chamada de marketing de conteúdo e é imensamente usada por empresas de todo o mundo há mais de um século. Desde o seu ponto inicial, quando a John Deere precisou ensinar os fazendeiros a comprarem suas máquinas agrícolas, várias empresas popularizaram essa estratégia, mesmo que as pessoas nem percebam que elas existem. Há exemplo do conceituado Guia Michelin, que avalia restaurantes, hotéis e estabelecimentos em todo o mundo e que é, até hoje, responsável por definir onde estão os melhores lugares para se visitar. Tudo era criado para que as pessoas fossem nos locais mais diferentes dentro de seus carros, que consumiriam mais os seus pneus e que, eventualmente, poderiam ser trocados por pneus da Michelin, uma das mais famosas empresas de pneu do mundo. No caso da Red Bull, a empresa decidiu associar todo e qualquer momento de grande energia à adrenalina e êxtase com seu produto. Logo, festas, eventos, shows, corridas, esportes, todo momento de descarga de energia era o ponto que estava relacionado ao consumo do produto. Afinal, todos esses pontos são locais em que as pessoas gastam muita energia e precisam estar energizadas ou precisam se reenergizar para continuarem aproveitando cada evento. Para se associar a esses momentos, a Red Bull criou uma campanha de marketing extremamente agressiva, com edição de peças publicitárias, materiais de exposição e apoio para todo tipo de evento que estivesse relacionado com essa grande ideia de energia. E a ideia foi um enorme sucesso e rapidamente o público entendeu o recado. Além das pessoas terem comprado a ideia de que a bebida era a companhia ideal para dar a energia necessária para aproveitar ao máximo um evento, a bebida de fato entregava os benefícios prometidos, o que fez com que ela fosse imensamente consumida na Áustria, até mesmo no lugar de refrigerantes. Dois anos depois de seu lançamento, a Red Bull também anunciou o patrocínio individualizado para o então piloto de Fórmula 1, Gerhard Berger, também austríaco. O piloto foi o astro da primeira campanha mundial de divulgação da marca, que passou a vender unidades também em Singapura no mesmo ano. Desde então, a marca se tornou extremamente evidente no automobilismo e principalmente na Fórmula 1. Em 1994, a marca expandiu também para a Hungria e depois por toda a Europa. Em 1997, chegou contudo nos Estados Unidos e em 1999 no Brasil. Aliado ao patrocínio de vários eventos e a criação da ideia de que a bebida era ideal para momentos de adrenalina, a marca também conseguiu criar dois eslogans definitivos, que foram traduzidos para os mais de 60 países que a Red Bull conquistou ao longo dos anos. Red Bull revitaliza o corpo e a mente e a mais famosa delas, Red Bull te dá asas. As duas causaram ainda mais alvoroço quando estiveram em uma campanha internacional de propagandas de TV, em que a marca era promovida através de desenhos quase totalmente em preto e branco. A ideia da empresa era conquistar principalmente os jovens de até 35 anos. E também mantinha no ar a pergunta que asas são essas que esse tal de Red Bull dá? As campanhas foram sucessos tremendos e a Red Bull se tornou referência máxima do mercado de energéticos em todo o mundo. O sucesso foi tão grande que a bebida ganhou outras versões com novos tamanhos e também uma linha sem açúcar e um conjunto com vários outros sabores ampliando o leque de opções para o cliente. Ao lado desse sucesso também surgiram várias imitações e concorrentes como Fly Horse a brasileira TNT e a principal delas a Monster. Curiosamente a Monster possui uma lucratividade líquida maior do que a Red Bull por unidade vendida. Possivelmente por ter uma fórmula mais barata do que a original. Ainda assim a empresa concorrente vende oito vezes menos do que a marca da lata azul e prata. Em 2014 a Monster foi vendida para a Coca-Cola Company. A criação da atmosfera e energia evoluiu para algo muito maior do que a simples criação de um marketing ou um burburinho. Desde os anos 2000 a Red Bull deixou de simplesmente ser patrocinadora de eventos e passou a também criar seus próprios eventos. Atualmente ela tem eventos dos mais diversos que vão desde shows festas festivais até corridas de automobilismo e uma corrida de veículos caseiros nos moldes da corrida maluca dos cartuns. Além disso a empresa também passou a ter seus próprios atores nesse jogo mais especificamente as equipes dos atores. Desde 2004 a empresa está na Fórmula 1 com o nome Red Bull Racing depois de comprar a antiga escuderia Jaguar Racing. Para evitar a constante divulgação gratuita da marca a companhia ficou conhecida como RBR. A RBR conquistou quatro campeonatos mundiais da competição guiada pelo alemão Sebastian Vettel que foi o campeão em todos os anos e pelo australiano Mark Webber. Ela também é dona de outra escuderia chamada Toro Rosso que em italiano quer dizer Toro Vermelho tal como o nome da marca. A escuderia antes era a italiana Minardi. Em 2020 a Toro Rosso se mudou para a França e foi renomeada para Alfa Tauri. A Red Bull também possui sua própria pista de corrida que recebe o grande prêmio da Áustria de Fórmula 1 chamada Red Bull Ring. A empresa também é dona de outras equipes como uma equipe de NASCAR outra na Stock Car brasileira um time de hóquei na Áustria outro na Alemanha entre outras equipes em esportes terrestres aquáticos e aéreos. Outro esporte que é um ponto da marca é o futebol. A Red Bull é dona de vários times pelo mundo como o americano New York Red Bulls o Red Bull Salzburg na Áustria o RB Leipzig na Alemanha que só contém o acrônimo da marca e no Brasil a marca fundou o RB Brasil time que disputa a série A2 do campeonato paulista. Recentemente a empresa adquiriu o tradicional Bragantino time de Bragança paulista que desde então passou a ter o nome da empresa mas por razões de mercado é chamado de RB Bragantino além de fortalecerem a marca todas essas empreitadas também são bem sucedidas em seus esportes e geram lucro para a empresa de forma direta ou indireta com esse sucesso de ponta a ponta a Red Bull se tornou uma das maiores empresas do mundo mas também recebe críticas e criou inimigos além de ter sua fórmula contestada a bebida sofre com perseguições de políticos e autoridades em vários países que alegam que a bebida pode viciar no campo científico há estudos que contestam a fórmula alegando que há um excesso de estimulantes porém apesar das críticas a empresa ainda é um sucesso estrondoso em todo o mundo e também no Brasil atualmente a Red Bull vende mais de 7 bilhões de latas por ano e o faturamento anual da empresa é de mais de 21 bilhões de euros todo esse sucesso deixou seus fundadores bilionários o tailandês Chalil Uvidia faleceu em 2012 mas sua fortuna era estimada em mais de 5 bilhões de dólares antes de sua morte o magnata faleceu com uma idade relativamente avançada porém não há precisão sobre sua idade exata no momento de sua morte até o final de sua vida ele manteve um estilo totalmente discreto por conta disso não há informações sobre seus herdeiros assim como não há dados sobre a fortuna de seu filho ou se ele de fato foi o único herdeiro do império do pai já Dietrich Mastership o único comandante da empresa possui atualmente uma fortuna de mais de 25 bilhões de dólares e aos 75 anos de idade continua na ativa e procurando novas oportunidades no mercado por conta disso a história da Red Bull é mais uma história de sucesso que você encontra em nosso canal para continuar recebendo o nosso conteúdo gratuito se inscreva em nosso canal e acione o sininho das notificações para receber as nossas atualizações esperamos que você tenha gostado um grande abraço e até a próxima e aí